Aqui hein pessoal, o que vocês acham dessas caixas da Wave aqui? Um parzinho? Precisa de amplificador? Essa aqui, você não vai precisar de amplificador porque já tá embutido aqui nele ó. Vamos conhecer WSR60BT, um produto bem interessante aqui. Já fiz do BTS da AT e agora vou fazer da Wave, que são caixas bastante parecidas aí, são concorrentes. Vamos conhecer? Fica aí. 5 segundos eu já venho. Solta a vinheta Renatão! Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Regis e é sempre um prazer conversar com vocês sobre áudio, vídeo e tecnologia. Olha que produto maravilhoso aqui pessoal, a coisa mais linda. São as caixas da Wave WSR60BT. Você tem uma caixa ativa, que o amplificador já tá aqui e você tem a passiva, ou seja, não precisa de amplificador. O amplificador já tá embutido aqui. Ideal pra sistema de som ambiente. Vou falar as aplicações, vou falar a especificação técnica, pra vocês conhecerem o produto também. Mas sabe o que eu tô precisando falar? Cadê o seu like? Cadê aí a inscrição no canal? O compartilhamento dá aquela força pra gente, pra chegar nos 10 mil, tá faltando pouco. Então já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho, pra gente poder cada vez mais aqui fazer um conteúdo bacana. Vamos lá, vamos falar da potência desse carinha aqui. 60 watts RMS, é o que o fabricante informa pra gente, 30 watts por canal. Aqui você já tem um woofer de 6 polegadas e meia, woofer em Kevlar. Pessoal, coisa mais linda, acho que dá pra ver aqui, né? Você tem o tweeter de 1 polegada, o tweeter também é pivotante, você consegue fazer um ajuste fino nele. Impedância, pessoal, 8 ohm, sensibilidade 90 dB, é uma caixa bem sensível, entrega fácil a potência dela. Produto muito bem feito, muito bem acabado. Quem já viu os vídeos da caixa da Wave que eu fiz, já conseguiu ver a qualidade. Não muda absolutamente nada. Eles pegaram aqueles modelos de caixas passivas e deixaram elas amplificadas aqui pra fazer um sistema de som ambiente. Ou seja, o produto é maravilhoso, é perfeito. Falei um pouco da especificação técnica, agora vou falar um pouquinho dos recursos desse produto aqui. Você tem Bluetooth 4.1, você tem entrada auxiliar e ele tem conexão ótica. Isso aqui é fundamental também pra esse produto. Então se você tem uma televisão na sua varanda gourmet e você quer mandar o cabo óptico direto pra esse carinha aqui, você consegue. Instalação super simples, tá? Ele vai embutido no forro de gesso ali, fica totalmente clean. Eu vou fazer uma coisa que eu não tô acostumado a fazer. Ventelinha? Eita, aqui ó. Claro que ventelinha, aqui ó, quadradinha. Renatão já até colocou pra gente aqui, ó. E controle remoto? É insulto? Eita, tem um controle voando aí no meio da tela. Vou pegar aqui ó, vou deixar a caixa aqui. Não, não é insulto não pessoal, controle remoto de borracha aqui. Você tem o equalização, você tem o ajuste do grave, do agudo, volume, passar a faixa e o modo que você pode selecionar também o botão de liga e desliga. Bonitinho o controle, muito bem acabado também. Agora, tá tudo muito pesado aqui, pera aí que o tio vai dar pro Renato aqui e eu vou falar da aplicação e as minhas impressões desse produto aqui. Outro detalhe hein pessoal, como é que esse produto vem aqui ó, dá uma olhada ó. Ó a caixa que ele vem, muito bonitinha a caixa, vem muito bem acomodado aqui. Você recebe o produto nessa embalagem aqui. Vou abrir pra vocês darem uma olhada, tá vendo? Vou abrir pra vocês aqui darem uma olhada, vamos ver. Ó, tá vendo? Tem o berço aqui, não sei se vocês vão conseguir ver pessoal, vou até sair da câmera aqui ó, tá vendo? Tem o berço que acompanha onde vem o produto, você já tem o molde também, vem um cabo óptico aqui ó, cabo óptico, controle remoto, a fonte, a bivolt, produto é completinho. Dificilmente eu mostro na embalagem, porque geralmente essas empresas elas capricham na embalagem. Então as vezes eu nem mostro, mas ó, aqui pelo menos ó, vem com a foto do produto, especificação teste, é tudo bonitinho aqui pra você, tá vendo? O produto vem assim. Então vamos lá pessoal, vou falar agora aplicação. A aplicação desse produto são o ambiente, tanto pra linha residencial, quanto pra linha corporativa. É um produto que nem os da AT, não é mais caro por custar mais caro. Esses produtos entregam uma qualidade absurda. Qualidade de componente, resultado final, acabamento, construção, embalagem, não dá pra comparar. Os caras tem todo um carinho, desde a concepção do produto até o resultado final, né? Então você tá pagando por um produto de qualidade, não tem como comparar com outras marcas que vendem pela metade do preço esse tipo de produto. Não entrega a qualidade que tem que entregar, não entrega o acabamento que tem que entregar, é aquele bluetooth com aquela chiadeira na hora que tá aquele silêncio dentro de casa, esses produtos não fazem isso. Então você tá pagando mais caro, mas você realmente tem muito mais qualidade. Você paga o dobro do preço, dependendo do produto que você vai comparar, que você não pode comparar um produto de R$1.500 com um produto de R$3.000, não dá pra comparar. Mas vai ter um monte de carniceiro que vai fazer isso. Então o que que acontece? Você paga 100% do valor a mais, só que você tem 200, 300% a mais de qualidade no produto. É esse tipo de avaliação que a gente precisa aprender a fazer. Porque tem muito cara que vai comparar. É muito mais fácil de querer te vender um produto mais barato, do que querer vender pra você um produto premium e explicar pra você por que ele custa esse valor. Aqui na Halley a gente faz isso. Se você é perfil, se você tem condição de pagar por um produto desse, você só precisa entender por que você vai pagar um valor agregado nesse produto. E ele entrega tudo aquilo que ele promete, a quantidade de recursos que ele tem. Vocês viram aqui nas imagens que eu mostrei pra vocês, pessoal? É um baita produto, entendeu? Entrega uma qualidade absurda. E você pode colocar na sua varanda gourmet, no seu livro, no seu quarto. Você que tem o seu consultório, seu consultório de dentista, que você quer que seus clientes realmente tenham uma qualidade, uma experiência sonora, gostosa, tá sentando ali ouvindo um som, você com certeza pode partir pra esse produto aqui. Se você tem uma loja e você realmente quer que seus clientes tenham uma experiência bacana, quando entrarem dentro da sua loja e tá ouvindo um som gostoso, você pode partir pra um produto desse. Você coloca esse tipo de produto e esquece. Não tem dor de cabeça, não quebra, não vai dar pau. Tem todas essas vantagens também. A aplicação foi essa. As minhas impressões praticamente eu já falei, né? O que eu penso sobre esse tipo de produto. Então assim, pessoal, é um produto premium, entrega a qualidade que promete. Pra mim vale cada centavo, entrega todas as frequências que precisam entregar. Tem qualidade, tem um grave gostoso de ouvir, tem médio, tem agudo. Os caras conseguem fazer um produto muito bem feito, sabe? E entregar a qualidade que precisa entregar, né? Então, as minhas impressões sobre o produto é essa. Pra mim vale cada centavo. A Halen comercializa. E tudo que eu comercializo aqui na minha empresa, pessoal, eu acima embaixo. Todos os produtos que você vê no nosso site, que a gente vende, todos eles são testados aqui. Eu não uso a sua casa como laboratório de testes, como a maioria desses pseudo-vendedores, ou é técnico de som que é metido a vendedor. Nunca ouviu. O cara tem lá 50 produtos e nunca ouviu os produtos. Ele não sabe como se comporta. Aqui não. Todos os produtos, os mais de 300 produtos que nós temos no nosso site, de áudio, todos nós testamos. Exatamente todos. Porque só testando cada produto eu posso falar pra você com propriedade. É ou não é? Não é verdade? Como é que eu vou falar pra você de um produto? Como é que eu vou falar se esse produto é bom, sendo que eu nunca ouvi esse produto? Não tem como. Então, tudo que é comercializado no nosso site, a gente já ouviu. Eu já ouvi, eu sei a performance, eu sei o rendimento, eu sei a durabilidade, eu sei o acabamento, eu sei tudo sobre o produto. Nós sabemos tudo sobre o produto. Então, isso traz muito mais credibilidade pra você que tá pesquisando. Tá bom? Então, isso aí foram as minhas impressões. Se você tem dúvida sobre o produto, se você tá montando o seu sistema de som ambiente, fala com a gente. A Electro Highland tá aqui pra te ajudar. Aqui a gente tem uma equipe de especialista que sabe o que tá vendendo. Já ouviu o produto, conversando com você, a gente vai saber recomendar o produto certo. Pra esse cliente vai funcionar tal produto. Por quê? Porque nós já ouvimos todos os produtos que a gente comercializa. E isso é essencial nesse meio do áudio. É ou não é? Então, se você tá na dúvida, fala com a gente. Como é que eu faço pra falar com vocês? O Renato também deve ter colocado um QR Code aí na tela. Se você perdeu, vou deixar o link aqui embaixo no nosso site, na descrição. Você acessa. Lá você vai falar com os nossos consultores. Tá bom? E eles vão te auxiliar em tudo na hora de montar o seu sistema de som ambiente ou o seu sistema de home theater. E aí, pessoal? Tem sistema de som ambiente em casa? Tem caixa da Wave em casa? Comenta aí. Eu quero saber a sua opinião. É muito importante pra mim, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer a atenção de vocês, a visita. E até o próximo vídeo. Fui! E aí, gente. E aí, gente.